Vai chegar um dia, e esse dia não tarda a chegar, tá? Receba essa palavra, que você vai reunir a sua família e vai falar, nós nunca mais passaremos por falta de dinheiro. Prosperidade vai fazer parte do seu lar. A fartura, a abundância fará parte do seu lar, da sua casa. Qualquer lugar que você estiver, qualquer coisa que a sua mão tocar, vai prosperar. Quer apostar comigo? Salve esse vídeo e depois você me conta se as coisas mudaram ou não mudaram pra você. Continue acreditando, continue orando, continue com o seu propósito, porque marca bem isso. Vai chegar o dia que você vai reunir a sua família e você vai falar a seguinte frase. Nunca mais nós iremos ter dificuldade com o dinheiro. Nunca mais. E aí, nesse dia que você falar isso aí, dentro da tua casa, dentro do teu lar, independente se você tem uma família com 10 pessoas, ou só com duas pessoas, só você e a outra pessoa, você vai falar essa frase. Nós nunca mais iremos ter dificuldade com o dinheiro. Não vai ter mais dívida, não vai ter mais escassez. Você vai conseguir sair do vermelho, colocar as suas contas todas em dia e não vai ter mais problema financeiro na sua casa. Eu não estou aqui profetizando que você vai ficar milionário. Eu estou dizendo que você vai viver com fartura. É isso que eu venho trazer, essa é a palavra que eu venho trazer pra você. Fartura, abundância. E isso não quer dizer ser milionário, isso não quer dizer riqueza, mas quer dizer viver com a integridade, viver com abundância, não faltar nada, comprar e ter com o que pagar. É disso que eu estou falando. E essa é a vida que você vai ter. Poder viajar nas suas férias, poder trocar de carro, poder mudar de casa, poder ter um apartamento onde você mora e outro em outra cidade no interior ou na praia. Isso não é riqueza. Isso não é ser milionário. Isso é viver com integridade. Isso é viver com prosperidade. E é desse jeito que será a sua vida. Ó, salva esse vídeo, pois você me conta. Beijo, beijo, tchau, tchau, não, mas te xalói e até o próximo vídeo. Secret, tchau, tchau.